Esse daqui é o Danilo Cardoso Crespo O Danilo Cardoso Crespo é meu primo Toda vez que eu preciso de alguma coisa, toda vez que eu tô precisando de alguma ajuda Eu ligo pro Danilo E o que o Danilo faz? Ele vem correndo Por quê? Porque sempre que eu ligo é alguma coisa importante Ele sabe disso Só que hoje a história é diferente Hoje é um dia importante não pra mim, e sim pra ele Estamos aqui no dia 14 do 11 de 2006 Data do aniversário do Danilo Crespo O que a gente vai fazer? Vocês vão ver Aqui comigo eu tenho várias fotos antigas do Danilo De quando ele tinha, sei lá, uns 14 anos Só que são fotos que ele não se orgulha muito Porque as fotos são muito velhas e ele tava muito feio Olha isso, ele tava com o cabelo vermelho Que raiz deu a cabeça dele que ele ia ser ruivo Então esse vai ser o meu presente pra ele Eu comprei essa caixinha aqui E dentro dela eu vou colocar o meu presente principal Algo que ele sempre quis Só que nunca teve Por cima pra ele não ver Eu vou colocar o bombom Uma camisetinha Que ele deve tá achando que é pra trolar ele E todas as fotos antigas que ele odeia ver Vou imprimir tudo agora Meu Deus, acabou o papel Pegou Onde você tem papel? Papel? Papel, sulfite Não tem sulfite aqui Ah, vai ter que ser uma foto só então Ah, te pegaram hoje, né? Fizeram uma firmezinha? Olha só o que eu dei pai E esse cabelo vermelho aqui, o que tem? Tem, tem aliança, tinha, pia Não, cê tá aí, tem mais Você tava namorando nessa época? Cê tá ligado que tem um monte aqui no dele Colocão é pil... Nossa, tá com o celular, velho E aí? Nossa, não postar isso aí não, tá louco? Já tá postando Como? Tá gravando, ó Meu Deus do céu E esse namorando? Meu, só no marco, ó Credo E aqui? Aham Por que tu pintou o cabelo de vermelho? Não, tinha feito um monte de luz, mano Aí eu falei, tira tudo Aí ela descoloria inteira, olha que virou Mas ficou vermelho Não descoloria, é muito forte Isso aí é vermelho, você não sabe ver cor, né? É, de vez em quando Essa tá chave, hein, moleque Credo, mano Oi, e essa aqui, sem barba, mano? O presente de verdade tá aqui, ó Tá aqui, ó Que isso aí, Edu? Tá aqui, ó Vamos abrir aqui Primeira fotinha Pra você guardar de decoração Nunca mais esquecer Porque essa aqui só tira no meu HD No HD do Lucão Meu Deus do céu, mano Oi, sem barba, piada? E a camiseta também Tem que usar, mano Tem que usar Ô, louco, Edu Vou pedir mulher, mano Não, tem que usar É presente O presente eu não descarta Ô, louco, Edu Aí vira, hein, mano Não, só coloque, só coloque Tem que colocar pra nós ver Coloca, coloca por cima, ó Só pra ver se serve Não, vou colocar assim Por cima Pô, você pode ir lá Pra festa lá com os meus amigos Desse jeito Vira Você pode ir assim, entendeu? Chega lá desse jeito? É, aí, ó Combina Esse cabelo aí Destaca os seus olhos Oi, que tanto de pelo Comanda Não sei se você gosta de ouro branco Meu Deus Mas é bom com ouro branco Ouro branco é a quebrada, né, moleque É, ouro branco Fala pra quem eu entendeu O que é ouro branco Ouro branco, moleque É onde nós nasceu, nós foi criado É o bairro Salve quebrada Meu Deus, cara Tem que ver isso aqui Dá pra pegar uma cadena nisso Não dá, não, Pedro? Lógico Não, Pedro Tem que comer os bombons Sem camadas de bombons Comer tudo? Tem que comer tudo Vai comer aí, filho Se fosse você já Pode tirar essa camiseta apertando Não, não, fica, fica Não, não dá Fica Aperta Pô, eu vou tirar aqui Meu Deus Como que a mulher usa isso, mano? A mulher tem peitinho, né Consegue, Deus? 100 cavalos de bombons? Não sei se eu consigo, não Mas vamos tentar É um presente Tem que comer, Deus? Você não dá pra ninguém Misericórdia Mano, é muito bombons, velho Arrança? Não, deixa o dinheiro aí, ó Não, pra aniversário tem que comer Meu, não vai Não pode ver, mano? Vamos Mais 500 É gostoso Não vou Deu trabalho, cara Vamos três, uma vez, então Como? Vamos três, vamos três Vamos abrir um monte Deixa aberto, deixa aberto Meu Deus, cara Gostou do presente, né? Amei Amor Salve quebrada, né, moleque Tá gostoso? Ele já tá morrendo Despeja o seu colo, gente Despeja o seu colo Só pra não acabar O presente O presente O presente O presente vem depois Meu Deus, cara Tô louco, Edu Não, não, mas já Tô louco, velho O que, moleque? Nossa, não pode chorar, não Sem chorar Tô louco, Edu, eu nem vou lá, mano Foi aqui, velho Foi eu que te dei esse ainda, né? Foi Meu, eu não sei nem mexer isso aqui, Edu Eu aposto que eu vou apoiar isso aqui agora Que? Calma Vou até comer um bombonzinho agora Não O que? Meu Deus Foi? Meu louco, Edu Parabéns Dá um abraço, não Sem toques Não Sem toques Eu não posso Abraço Não Abraço, velho Tá ligado O Portugue tá aproveitando O louco, Edu Ô Edu, sem palavra mesmo Entendeu o que falar, tio Eu falei pro pessoal Que toda vez que eu te ligar, você vinha Entendeu o que falar Agora eu nem desculpo mais Toda vez que eu te ligar, você vai vir Mas jamais, Edu Eu pensei nisso aí, mano Você vai suportar com a cor não, tá? Rosinha? Rosa Nossa, é o bruto, rapaz Vou pintar até as campanas do gol de rosa Vamos abrir, né, parça? Vai quebrar ele Cuidado, treme não Faz igual a ele Tá, mano, sem mancada mesmo É assim, tem que puxar Abre ele, ó Vai cair, ó Nossa, moleque do céu Que que agrega com esse contadinho? Não agrega não, Edu? Lógico Eu não sei nem mexer nisso aqui, mano E cor, Edu? Prata, mano Não, é rosa É prata? É rosa? Não é não, mano Falando que é rosa? Eu tô tremendo, piado Você consegue enxergar a prata? Sim Isso aqui te enganar não deu certo É prata? É prata Nossa, mano Edu, obrigado mesmo, de coração Não tem nem o que falar, velho Agora eu tomo boi, seu Meu Deus, eu achei que eu ia ter que comer tudo isso aqui, piado Eu ia terminar lá no SUS É que o Edu não deixou eu fazer a... Eu vou colocar essa foto num quadro, moleque Não, a ideia de portuga Tagueira A gente tem que quebrar aqui Colou, Edu Tadinho, mano Tadinho Pô, esse celular aqui Ele é blindado, mano Ele não quebra, gente Ele não quebra Pra quem não lembra, quando eu dei pro Dê foi quando o Aruan tacou ele na parede Faz ruim Foi mesmo Ele só risca esse celular Bom, gente Esse aqui foi só um vídeo pra dar parabéns pro Dê Porque o Dê tá sempre com nós aí, fazendo uns correria Fazendo uns corre louco E praticamente ele... Ele já fez bastante vídeo comigo, né? Teve muito vídeo aí que não teria saído se não fosse por ele Então, vamos deixar os parabéns pra ele aí no comentário Amanhã tem mais vlog Porque a gente vai fazer alguma coisa louca Eu acho Voltei É, depois de ontem eu fiquei ali naquele computador ali E não consegui fazer mais nada Acontece que o Minecraft no meu canal tá muito parado Eu pensei muito bem e falei Eu vou ter que revigorar isso Vou ter que dar um jeito E é isso que eu tô fazendo Tô tentando criar uma série muito foda Porque tá precisando Tá, mas já é tarde Eu não sei o que eu vou fazer E eu também não sei o que tem pra fazer Só sei que eu tô aqui na minha casa E não tem ninguém aqui Bom, eu fui no quarto do Portuga Não encontrei ninguém Fui no quarto do Maiko E também não encontrei ninguém Por sinal, tinha uma outra cama lá Que provavelmente o Kaique tá dormindo Só que também não encontrei o Kaique Aí eu desci minha escada e fui no quarto de Iné Que é onde está o Sky O Sky tava lá O que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo? Ah! Não pode mostrar Tá falando que ela moradinha? Aqui não pode, tô Essa pessoa não pode Onde você tava? Tava com as mulheres Mentira Você não faz isso Você não faz isso O que? Tava com os homens Ah, tá Eu adoro O que que você quer? O que que eu tô procurando? Um leite Um guarda caixa de leite vazia na geladeira O João O que que é isso? Ela tá com o biloceronte ali na lavanderia Tem uma onça? Agora você acabou de selecionar tudo Eu estava tentando entender onde estava todo mundo E se o Tusk tá preso? O pessoal deve estar gravando Vai! Tá acabando a bateria da câmera É sério? Aham Que susto O que o senhor tá fazendo? Eu tô gravando meu vídeo Isso eu já entendi Tava buscando a bola que eu acertei aqui dentro Como que taca? Assim, ó Deixa eu mostrar Quem que você quer que eu acerte? Não, eu não quero que você taca Eu quero que você me ensina Tá vendo esses riscos aqui? É como você usa pra dar pegada Pra bola aí você tem que fazer ela girar Então você vai fazer esse movimento com o braço E vai lançar E daí você vai fazer a bola girar desse jeito, ó Vai, Kaique Não Entendi Você vai lançar? Tem que fazer o movimento aqui Sim, coloca Não Tem que ser atrás da cabeça aqui, ó E se eu não conseguir? Tem que ser assim Não foi? Oh, era pra você pegar Mas não deu Deixa eu voltar Tá, já que todo mundo tá aqui E eu não tô sozinho Eu vou fazer o quê? Tô tentando lembrar o que eu vou fazer Tá aí mesmo Vou tomar banho e sair com eles Tomei banho Eu até ia sair Só que aí que tá o detalhe O carro do Aruan tá na frente do meu carro Eu não consigo sair com o carro dele na minha frente E o problema Eu fui lá no quarto dele Bati Só que ele tá dormindo Com a porta trancada Eu pensei, eu pensei Eu vou ter que utilizar meus metros de parkour Tive que subir a sacadinha dele Entrar pela janela Roubar a chave dele sem ele perceber Agora sim Eu consigo tirar o carro dele da frente do meu Bom, eu ia até sair Só que daí eu andei Andei E andei mais um pouco Até que eu percebi Que estava de noite E eu não encontrei nada pra fazer E nem ninguém na rua Parece que todo mundo resolveu hoje Fazer a mesma coisa que eu Ficar dentro de casa Não tem que fazer nada Então eu voltei pra cá Todo o meu esforço pra conseguir pegar a chave do Aruan E tirar o meu carro Foi em vão Porque não tinha nada na rua Tá, tô indo embora agora Eu espero que vocês tenham gostado desse mini vlog Quem gostou Deixa o like E é isso Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu Falou e fui